Obrigada. 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 Qual� War трacar ποι e V não называется é É e ano e e e E e o 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 Gland End Release Gonadotropin releasing hormone Act on anterior pituitary gland End Release Gonadotropins G-O-N-A-D-O-T-R-O-P-I-N-S Gonadotropins L-H Luteinizing hormone L-U-T-E L-U-T-E I-N I-S-I-N-G Luteinizing hormone Capital L Capitalized bracket Follicle Stimulating Hormone F-O-L-L-I-C-L-E Follicle Stimulating Hormone F-S-H capital F-O-L-I-C-T-E F-O-L-I-C-K-E F-O-L-I-C-T-E F-O-L-I-C-L- wanted to Cells Dash Dash Androgens 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 Ok FSH Exxon Leading cell Androgens Leading cells And release androgens What did you say? What did you say? What did you say, son? What did you say? What did you say? My voice wasn't coming aria-gai? Priti, Nitin, Susti, Ankit, minha voz não aria-gai? Yes? A voz não aria-gai? Priti, Priti, Nitin, Susti, Rt, minha voz não aria-gai? Yes or no? LH acts on leading cell androgen Leading cell dash androgen LH acts on leading cell and release androgen And release androgen Release androgen Which acts on Sorry, which stimulates Which stimulates Which stimulates Which stimulates Spermato-genesis 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 And release androgen And release androgen Spermato-genesis Obrigado. Obrigado. And these cells, these cells, these cells, secretes factors for spermogenesis, factors for spermogenesis, S-P-E-R-M-I-O-G-E-N-E-S-I-S, , é e 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 a e Eu também quer dizer o genesis A former o genesis de O- spor容 de formatoio A formato em ovum A formato A formato em com a Fido Celo de formatoio O-vamin Em mulher Em lar lavador oubri ma'am bistrana elizante o alguém o o o o Então, o genesis é o processo de formação de haploid ovum Deployed oogunia cell In the ovary Is known as oogenesis Ok? Yes, ma'am E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meio start ota embryonic development me E aí E aí E aí E aí E aí E aí Embrionic development me starting in the book I Yep E aí 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 E eu disse que a divisão completa não está Fertilização está fechando e a divisão completa E aí 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 nanza vc o수� oto oمة ou a o raio foi ci o Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Filiquid secondary follicles. Filiquid tertiary follicles. F-O-L-L-I-C-L-E-S. Tertiary follicles. F-O-L-L-I-C-L-E-S. F-O-L-I-C-L-E-S. 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 F-O-L-I-C-L-E-C-L-E-S. 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 F-O-L-I-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L Queira essa é a indecestidade. É aqui que revele, oc эксп失let웁悪as e 것으로 do O bene se temos o Oiye genesis, por isso sobre isso nos temos explícatções da ovo que não é isso que existe agora vamos explicar nós temos o ovo genesis nós temos se transformando na fólico ovo na colícaa da ovário como ovo genesis se esse Tucker no branch é isto é ok se você mesmo que ovo vítas o ... ... ... ... ... E aí 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 MULTIPLICATIVE GROWTH END MATURATION Não Primes E aí E aí FI O que é que nós falamos? Oubunia. Então, cada grupo de células que nós falamos é o Eggnest. Entendido? O que é? O Eggnest? O Eggnest. O Eggnest. O que é que nós falamos muito o Oubunia. O que é que nós falamos? Ok, mam. Ok, mam. O que é que nós falamos? Yes, mam. Ok. o 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